Mas agora atenção, começa a explicar, a se explicar a história, ah não, essa aqui já já né, mas antes tem essa. Quatro homens foram apreendidos na noite de ontem na avenida Maranhão, acusados de roubar um ônibus. Quem prendeu, quem prendeu, quem prendeu? A Rony, Rony na rua, é bandido na cadeia, rasga, rasga, rasga. Bom, estou aqui com o tenente da Rony, o oficial CPU nesta noite agora de segunda-feira, o tenente depôs no Sena. Tenente, hoje os policiais atenderam uma ocorrência relacionada a um assalto, um ônibus que foi assaltado na avenida Maranhão, foi isso, tenente? Correto, a população acionou a viatura, afirmando que havia ocorrido um roubo com arma branca. Nesse roubo, quatro menores haviam participado e um deles já estava contido, já estava preso pela população. Eles indicaram para onde os demais haviam ocorrido, na beira do Rio Parnaíba. Na altura do Iache Clube, o segundo elemento foi preso. Lá no momento da prisão, ele estava junto com outros elementos lá, ele estava consumindo droga. E o primeiro que tinha sido preso pela população confirmou o segundo preso como um dos participantes lá do roubo, né? Mas o terceiro elemento que estava junto com o segundo preso, no momento da abordagem, começou a esboçar uma reação. Os familiares dele estavam próximos, acho que ele se sentiu à vontade. Confiante, né? É, se confiante de reagir à abordagem. E aí, houve uma certa luta corporal, até ele ser imobilizado. E esse grupo de pessoas foram levadas para a central de flagrante, para ser feito o procedimento. Sendo que o assalto, o ônibus, em ocasião que foi assaltado, foi assaltado por quatro menores, né, tenente? São menores que continuam praticando delitos, se confiando na lei que os protege, não é isso, tenente? Isso, são figuras aí conhecidas pela mãe, né? Já fizeram várias situações dessa natureza aí, nessa situação específica. Eles não estavam com arma de fogo, mas já fizeram outras situações no passado com arma de fogo. E, diante da inconsistência das provas e tudo, eu acredito que eles não demorem muito tempo lá presos, não. Logo, logo já vão estar soltos novamente. Agora, a informação também é de que, depois do assalto, eles foram para a beira do rio para consumir drogas, né, tenente? Além do mais, são usuários de drogas, né? Isso, são usuários de drogas. Eles passaram um certo tempo até ser feita a abordagem. Eu imagino que eles não esperassem uma ação policial ali, porque acharam que por ter entrado na direção do rio, não ia ter a busca. Mas aí a equipe da Rony acabou localizando eles ali, bem em frente, e acho que tudo. E aí